Música Muito bom dia a todos, agradeço a vossa disponibilidade por estarem aqui hoje presentes para nos ouvir falar Agora, neste momento, a minha e a minha colega, vamos falar sobre o sítio web que temos vindo a fazer crescer Enfim, este nosso filho, que vai todos os anos aumentando Bom, neste piênio, realmente, aquilo que foi mais notório, este crescimento, foi no próprio catálogo em linha Que, para além de todos os documentos da TT, todas as descrições e dos registros da Torre do Tom Passou a ter também os registros do Arquivo Distrital de Lisboa Em virtude do decreto-lei que está aqui expresso e que reintegra o Arquivo Distrital de Lisboa na Torre do Tom Com tudo isto, crescemos cerca de mil fundos 109.879 registros e acrescentando aos 830 mil da Torre do Tom, quase chegamos a um milhão Era bom que cada um de nós tivesse um milhão de euros no bolso É sempre um objetivo a atingir, vamos ver quando conseguiremos Fizemos também, tentámos fazer alguns melhoramentos Como uma nova lista de instrumentos de descrição É sempre para os nossos utilizadores um de descobrir, uma dificuldade Enfim, às vezes libírítico E decidimos fazer este novo instrumento de descrição Uma nova lista de instrumentos de descrição Dos fundos e coleções da Torre do Tom Onde estão listados todos os fundos e coleções E os respectivos instrumentos de descrição Que permitem o acesso aos documentos Apresenta-se desta forma É um documento em PDF Tem um índice inicial E foram estabelecidas todas as hiperligações possíveis Ao catálogo em linha De modo que Falta muito pontinho de trabalho Aquilo que está ali As hiperligações estão ali azul, bem visíveis Clicando, salta-se diretamente Cede-se diretamente ao catálogo E ao fundo desejado Apresenta igualmente A lista, as informações sobre os instrumentos de descrição Que estão disponíveis na nossa sala de serviço de referência Entre livros, cadernetas e ficheiros Havia uma obra também Sempre que aparecia, desaparecia da referência Era sempre muito consultada E conseguimos descobri-la na internet É gratuito Porque não, então fazer o link Para esta obra fundamental Que dá acesso a uma documentação Que até já se foi falado Houve aqui uma exposição sobre os forais Que é a memória para servir Indício dos forais De Francisco Lunes Franklin Neste momento, pode-se aceder a esta obra Através do nosso sítio web Temos também novos instrumentos de descrição Que vamos produzindo a partir do catálogo Da nossa base de dados Que permite a produção de instrumentos de descrição Isto, uma vez que Quando queremos registros É um bocadinho ingrato do nosso trabalho Porque é um trabalho de formiguinha Hámos fazendo um registro aqui Mais outro registro Fazemos milhares de registros Mas no meio de milhões Ainda não um milhão Mas no meio de tantos registros Acabam por não ficar tão visíveis E para os próprios utilizadores Temos vindo a sentir essa necessidade E os nossos colegas De uma divisão de comunicação Passam-nos também Essa necessidade De produzir instrumentos de descrição Que os leitores possam descarregar A partir dos seus computadores E que começamos a produzir Que são alguns Nestes últimos Estes que estão aqui Relativo a estes fundos E que estão disponíveis em PDF E assim qualquer um Poderá consultar O fundo Ou a coleção por inteiro Num outro formato Que não Que não O da base de dados Que tem muito mais potencialidades De pesquisa Mas fica Por algum fundo Que lhe interesse mais Terá acesso imediato a ele Um deles foi o das remórias portugiais O L Que passou a ser o L721 Que vem substituir O antigo L321 Que já só existia em formato Ou melhor Só existia Estava disponível Em formato De fotocópia Já muito Enfim Bastante suja Bastante usada Bastante rasgada E Fecha um novo Índice das memórias portugiais Porque é também Na verdade Uma Uma Documentação Mais Consultada Na Torre do Tombo Fizemos algumas exposições virtuais Cinco páginas temáticas E nove eventos em documentos As páginas temáticas São sempre Dedicadas A um tema E os eventos em documentos Servem para Celebrar Comemorar Evocar Algum acontecimento Da nossa história Começámos Pelas páginas temáticas A parte Da exposição Que houve Foi feita Esta página temática Sobre o foral novo Com Enfim Com vários documentos Associados Que é sempre Possível ver E Todas estas Exposições virtuais Tem vários níveis de leitura Tem imagens Tem descrições E depois tem Todo um elenco De documentos Tanto de arquivo Como da nossa biblioteca Que permitem Um estudo Mais aprofundado Do tema Temos uma página Dedicada ao terramoto Que era uma falha imensa Que ainda não tivesse existido E conseguimos Finalmente Dentro do nosso Apertado Calendário Elaborar esta página Temática Que aconselho saber Porque tem imagens Lindíssimas Da coleção Ajudi de Castilho Graficamente Resultou Muito bem Temos também Uma página temática Sobre A propósito Do Dia Internacional Dos Monumentos e Sítios Relativo aos lugares De memória Também A propósito De se ouvir falar Tanto do Panteão Nacional E isto é uma curiosidade Porque a Torre do Tombo É um dos depositários Dos documentos Quando os restos mortais De alguém É transferido Ao Panteão Nacional Nós recebemos Uma cópia De assalto Que evoca Esse momento E a propósito De se falar Do Eusébio Da Sofia Melbrainer Vão ou não vão Para o Panteão Nacional Nós achámos Vamos falar E a propósito Da documentação Sobre o Panteão Nacional Que temos cá E também Resultou Uma página Engraçada Que dá Informação Sobre Uma das funções Da Torre do Tombo Que é desconhecida Da maior parte Das pessoas A propósito A propósito A propósito Também da participação Da Torre do Tombo No LX Conventes Um projeto Um projeto Da Universidade Nova de Lisboa Se não estou em erro Houve um contributo Bastante grande Principalmente Na parte da descrição E também foram Feitas algumas Comunicações Na parte da Torre do Tombo E também é possível Visitar esta página Temática Com estes Alguns conteúdos Interessantes Depois Envocando Alguns acontecimentos O Tratado do TREC Em 11 de Abril 1713 A Extinção Dos Morgados E Capelas Em 19 de Maio 1963 Eu vou passando Porque isto já estamos Um pouco mais Mais Apertados em tempo E assim Dou-vos a oportunidade De poderem ir A investigar E pesquisar E ver Estas nossas Exposições virtuais A morte da Aquilina Ribeira Que está há um tempo De sepultura No Panteão Nacional O nascimento De Dom Carlos I O Centenário Do Nascimento De Álvaro Cunhal A Embaixada De Dom Manuel I Ao Papa Leão X Que é a famosa Embaixada No que levava elefantes Macacos Enfim Fez parar O trânsito Em Roma Os oito séculos De Língua Portuguesa Envocando O mercado Pelo Testamento De Dom Afonso II O Nascimento De Dom José Tivemos muitos Nascimentos Nós tentamos Sempre Enfim Às vezes É difícil Escolher Alguns temas É só mortos Desgraças Como esta Infelizmente Maior início Da Primeira Guerra Mundial Em termos Ah não Vamos para as coisas Melhores Mas às vezes Muitas vezes É difícil Escolher E Este foi o último A última Faz A última exposição Que publicámos Ainda faremos Uma na sequência Deste nosso Encontro Aqui Tentei ao encontro De todos E uma ou outra Ainda sobre As receitas E meiazinhas Que vamos ter A oportunidade Ainda de Algumas provar Assim espero E fizemos Alguma atualização De conteúdos A identificação Institucional A história Nas aquisições De que a nossa Colega Ana Já falou Aquisições recentes Está lá Uma listagem enorme Eu decidi não Pôr aqui nada Porque realmente É imenso Mas para quem tiver Interesse Está lá Toda a listagem Das aquisições recentes E agradeço a vossa atenção Por estes breves momentos E